Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Senta que lá vem o vídeo. É vídeo, sim, de recebidos, gente. Só que dessa vez recebidos importados. Apesar de que eu tô com umas três pendências de recebidinhos nacionais, que se der tempo eu mostro nesse vídeo, se ele não ficar muito longo, tá? Que acabaram chegando pra mim depois que eu gravei o vídeo de nacionais. Mas vamos começar pelo importados primeiro, depois a gente vê o tempo pra mostrar o resto, tá? Vou começar com os recebidinhos da Octoli. Os recebidinhos da Octoli, gente, eu recebo sempre tudo muito separado, tá? Vem sempre em pacotinho pra mim, daí eu acabo juntando tudo e colocando numa caixinha só. E esse mês foi só isso aqui de produtinho da Octoli que eu recebi. Então deixa eu começar mostrando aqui pra vocês, gente. Meu Deus, muita coisa. Tem coisa que eu já usei, que eu já postei no Instagram, que já tá fora da caixinha. Por exemplo, esse blushzinho aqui da Clarance, que até caiu o pincelzinho, que é a coisa mais lindinha. Eu já tinha postado ele no Instagram, porque foi o que eu usei durante toda a feira. Lindo, né? Recebi dois produtinhos da Clarance. Esse ou Clarins, né? Eu sempre falei Clarins, por que agora eu tô falando Clarins? Eu recebi esse e esse aqui que eu tô tentando descobrir mais ou menos pra que serve. Olha só que diferente. Plant Gold. É uma emulsão. É como se fosse um hidratante, gente. Nutri Revitalizante e tal. É um olhinho hidratante ele. É um olhinho mesmo. Nossa, que cheirinho gostoso. Muito gostoso mesmo, de plantinha. E X. Eu não sei por que ele vem nesse pote tão grandão, porque ele só fica aqui, ó, nessa parte amarelinha. Mas é bem bonitinha a embalagem. Adoro os produtinhos da Clarins, gente. Aí eu recebi também da N7, a No. 7, que é aquela marca de farmácia, que acho que eu já mostrei pra vocês também nos stories. Três produtinhos. Veio essa máscara aqui. Gente, não repara a minha unha. Minha unha, principalmente essa que tá coisada aqui mesmo, porque a gente quer adiantar tirando os plastiquinhos das embalagens antes de gravar. Não só quebrou minha unha, como descascou tudo. Falei, ah, vai desse jeito mesmo, porque se eu for fazer a unha antes de gravar, não vai dar tempo de eu gravar hoje. Então veio essa máscara aqui, gente. O diferencial dela é que ela ao invés de ser preta, ela é marrom, tá? É uma máscara de encurvar. A embalagem é linda, né? Bronzer aqui, ó, que eu também usei no Brasil também, já postei foto dele. E veio um primer... Cadê o primer? O primer hidratante, que é esse aqui. Esse aqui eu ainda não usei. Não, eu não sei se ele é hidratante. Eu falei primer hidratante, mas ele é base de tint. Cobertura perfeita em segundos. Deixa eu só passar o dedinho aqui pra ver. É, ele não é nem hidratante e nem siliconado. Ele é como se fosse um meio termo aí. E, nossa, eu tô vendo aqui, que deu uma diferença aqui na minha pele pessoalmente, gente. Diz que ele esconde os poros. Vou testar tudo aqui pra poder contar pra vocês. Em um dos vídeos do mês, que vão ser muitos, né? Que eu tô tentando postar muito, como vocês estão percebendo. Esse aqui eu também tirei da caixinha, que eu usei. Eu usei ele bastante na feira, gente. Esse aqui eu recebi da Pat McGrath. Nossa, é lindo esse batom. Lindo. Os batons dela são caros, mas eles são lindos. Eu usei ele bastante na feira por duas razões. Não dava pra gente ficar aplicando batom mate, porque às vezes eu esquecia de retocar. Era muita coisa, muita correria. Não dava tempo. O batom mate, ele dura muito tempo, gente. Mas quando ele sai, ele sai tudo aqui no centro e acaba ficando feio, né? Então, eu preferi usar um hidratantezinho e mais nudezinho, ó. Que foi esse aqui. Pelo menos se saísse, não dava aquele impacto. Então, esse aqui foi o que eu usei durante toda a feira, tá? Da Pat McGrath. Essa cor aqui é a Skin Sunny 136. Maravilhosa a embalagem, né? Nossa, coisa mais linda, gente. Amei. Aí, eu recebi também um outro produtinho, que esse aqui eu coloquei de volta na caixinha, mas eu também já estava usando lá no Brasil. Que é esse aqui, ó. Skin Fix. Tá até sujinho de maquiagem. Nossa, maravilhoso isso aqui pros olhos, gente. Isso daqui é pra aplicar ao redor dos olhos pra tratamento também. Ele tem antidade, mas ele também serve como primer, sabe? Aquele creminho pra área dos olhos que a gente tem que aplicar antes da maquiagem. Isso aqui foi simplesmente perfeito. É da marca Skin Fix Barrier. E ele é um lipid boost 360 graus pros olhos, né? Que ele trata a saúde dos olhos. Então, 360 graus significa que você pode aplicar aqui, ó. Em volta do olho todo pra tratamento, skin care. Também antioxidante. Nossa, maravilhoso. Um outro olhinho de beleza. Eu gosto da Octoly, que a Octoly manda muito produto de pele pra gente, gente. Essa marca que eu não conhecia é a Avelun. Vamos ver se dá pra ver aí. Avelun é essa marca aqui. E, nossa, super pesadinha essa caixinha. Isso aqui também é um olhinho de beleza, gente. Olha só que lindo. Nossa, lindo. E esses olhinhos, gente, eu vou falar pra vocês. Eu tenho a pele oleosa, viu? Tem feito toda a diferença aplicando ele antes de aplicar a base, viu? Porque ele hidrata a pele master. Principalmente se a base tem tendência a marcar. Esse olhinho aqui resolve o problema. Assista uma resenha da base da Mari Maria. Que vocês vão entender o que eu tô falando pra vocês. Eu mostrei isso pra vocês em vídeo, tá? E não precisa ser de alguma marca específica. No Brasil, é um vídeo recebido, mas eu quero dar essa dica pra vocês, ó. No Brasil, a Colos tem um. Que funciona muito, muito, muito também. E eu uso pra caramba também. Fica aqui na minha penteadeira. E além desse, dessa marca que eu mostrei pra vocês. Eu recebi esse aqui também da Amor Pacific. Ai, que dó de usar esse óleo. Foi esse aqui que eu usei na resenha da base da Mari Maria. Ele é tão maravilhoso, gente. Todos são. Mas é que essa marca aqui, eu tô num caso de amor com ela, sabe? Pra cuidados com a pele, ela tem sido maravilhosa. E esse daqui também é um olhinho de beleza. Aquele que eu... Nossa, eu recebi três olhinhos de beleza. Agora que eu vi, gente. Três. Recebi um da Clarins. Recebi esse aqui da Amor Pacific. Que é maravilhoso. E recebi esse que eu mostrei pra vocês da Avelun. Esse da Avelun diz que tem uma poderosa fórmula enriquecida com antioxidantes. Ele também tem antidade. E a pele diz que absorve rapidamente e deixa, assim, um brilho radiante na pele, sabe? E ele ajuda a diminuir também as linhas finas. A aparência das linhas finas. E ele deixa a pele hidratada por até 12 horas. Esse aqui da Amor Pacific diz que ele é um hidratante apenas, né? A base de chá verde. Ele também trata a saúde da pele. E esse daqui da Clarins, ele diz que ele... Tá escrito em francês. Não vou conseguir entender. Também. Tudo nutriente, gente. Faz super bem. Vão por mim. Comece a usar. Vocês podem achar estranho no começo, mas com o tempo vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. Aí, agora vamos pras makes, né? Eu recebi todos eles da Octoly, tá, gente? Recebi da Kevin Alcorn. Não sei se é assim que fala o nome. Mas é uma marca chiquérrima também aqui dos Estados Unidos. Que eles mandaram pra mim uma base em Valme. Eu nem sei se essa base é da minha cor, gente. Porque, pra ser sincera, eu nem abri. Eu acho que é. A cor é Miriam FB08. E é uma... Oi? É uma basezinha assim, ó. A minha tem até um rachadinho, mas... Ai, ela é muito cremosinha. Vixe! E vai... É da minha cor, sim. Vai funcionar assim, tipo... Perfeitamente. É uma base hidratante. Ela vem até com um pincelzinho. Olha que coisa mais fofa. Oxe! Se eu não vou usar pra contar pra vocês... Obviamente, gente. Pode esperar. Que possam fazer resenha específica, mas vou falar sobre ela em algum outro vídeo. Esse produtinho que eu recebi aqui, gente, da Octolio, é o único que tá numa caixinha separada. Uma marca que eu também não conhecia, que chama Billion Dollar Beauty. Eu não sei se é uma marca nova, gente. Mas... Eu fiquei curiosa e fui olhar. E eu fiquei assustada quando eu vi o preço desses produtos. É assim, é só produtos pra sobrancelha. Eles mandaram até uma cartinha dizendo... Nós esperamos que você aproveite os nossos Beauty Dollar Beauty, nossas novidades, né? De sobrancelha. E mal podemos esperar pra ver essa sobrancelha perfeita. E nessa caixinha, gente, vieram, ó, vários produtinhos assim pra sobrancelha que eu vou abrir agora aqui junto com vocês, porque eu não tinha aberto ainda. Então veio aqui, ó, uma pastinha. Eu acho que essa cor talvez fique um pouquinho clara. Na verdade, não é uma pastinha, gente, é pó. Agora que eu vi, depois que eu abri que eu vi. Talvez fique um pouco clarinha, mas eu gosto de usar um pouquinho mais clarinha pra minha sobrancelha não ficar tão expressiva. Aí veio aqui um lápis, contorno iluminador, ó. É um gel pra limpar a sobrancelha. É, ele é transparentezinho. Esse aqui dá até pra usar agora, ó. Pra gente aplicar pra limpar a sobrancelha. Depois que a sobrancelha tá feita, que vem aqueles pozinhos e tal em cima, que a gente aplica o pó ou aplica a base por cima, esse gelzinho serve pra limpar. Eu tenho um da Anastasia que eu amo, amo usar. Aí tem mais um produtinho aqui, ó, que é a Universal Brow Pencil, que é uma caneta de sobrancelha. Diz que é de cor universal. Geralmente as universais não dão pra mim, né? Só da Mahave que deu até hoje. Gente, tomara que essa aqui dê também. Vamos testar também, obviamente. Ih, acho que vai dar, hein? Lindo isso. Chique. E tem mais essa última caixinha aqui, que eu acho que isso aqui é um pincel. É, acho que é só o pincelzinho. Olha que lindo. Um ladinho, uma pontinha aqui é o pincel chanfradinho. E a outra pontinha aqui é o de pentear. E aí, o último recebido da Octoly, gente, eu recebi da Lancome. A dona da caixona, gente. Vou falar pra vocês que eu só não faço coleção das bases da Lancome, porque eu coloco tudo nos desapegas. Porque eu acho que essa é a sexta ou a sétima base que eu recebo da Lancome. Essa Tite Idol Ultra. Adoro. Eu tenho uma no uso e uma backup, e agora eu recebi mais uma. E as outras que eu tinha, eu já desfiz, tá? Mas, assim, uma das melhores bases que existe no mundo. Ótimo, maravilha. Que eles mandam mais de uma vez. Como eu não uso só ela, vai ser um produto bom, que vai servir pra uma outra pessoa também. Então, fico muito feliz. Thank you so much, Lancome. Então, eles mandaram a base. Eles mandaram esse produtinho aqui, que é um Primer Hidratante. É um Primer Hidratante 24 horas, gente. Olha que bonitinho. Esse aqui eu não tinha, nem conhecia. Agora nós vamos conhecer. Eu recebi um... Olha, ele é bem aguadinho. Eu amo esses produtos, porque a maioria tem tratamento. Eu recebi algum bem parecido de alguma outra marca, que eu vou me lembrar, depois vou comparar pra vocês. Amo! E outro último produtinho que veio da Lancome pra mim foi um blush. Gente, vocês conhecem a teoria do é dando o que se recebe? Eu acabei de dar alguns produtos da Lancome, que eu tinha aqui naquela malona de desapego que eu fiz pra vocês da última vez. E dentro da malinha tinha um blush e tinha uma base, pois eu recebi outra base e outro blush. Por isso que a gente não pode ser apegada com as coisas, sabe? Ai, da Lancome. Então, ai, Lancome tem o tanto blush. A gente usa Lancome, usa baratinho, usa todas essas marcas. Ai, o que que aconteceu? Eles me mandaram o outro. Olha que cor linda. Esse blush aqui é o Subtil. Nossa, que cor maravilhosa, gente. Amei. É bom que quanto mais a gente ganha, mais desapego tem, né, gente? Então, esses produtinhos aqui foram os recebidinhos da Octoly do mês. Eu preciso agradecer eles em inglês e falar que eu recebi esses produtos, gente. Porque é uma regra da Octoly. Eles colocam a gente em contato com as empresas, pras empresas poderem enviar essas novidades pra gente. Mas eles pedem, a gente tem um prazo pra postar, né? Que inclusive algum desses produtos tá até vencendo o prazo. E eles pedem pra gente falar que a gente recebeu. Então, eu vou dizer essa frase em inglês pra que eles possam entender, tá? I received these products complimentary from Octoly and our brands. Our opinions are 100% my own. Thank you so much, Octoly and our brands, for everything. Então, eu agradeci eles aqui, gente. Diz que eu recebi os produtos gratuitamente pra testar, tá bom? Muito obrigada a Octoly e a todas as marcas por terem me enviado. Aí, gente, eu recebi mais essa caixinha aqui, ó, que veio da Dermalógica pra mim. Dermalógica é uma marca de skincare, de produtos pra tratamento de pele. Apesar de serem caros, os produtos são maravilhosos. Daí eles me mandaram aqui nessa caixinha um produto que é novidade, né? Que é o Real Ken Younger. É um antioxidante novo deles aqui, ó. É um sérum firmador. Olha só, veio aqui nessa caixinha. Eu não abri ainda, gente, eu vou abrir agora junto com vocês. Uma dica, eles colocam uma etiqueta adesiva aqui, que é isso que arranca o nosso esmalte. Fico com preguiça de arrancar, já tiro logo por baixo, gente. Porque por baixo eles não botam a etiqueta. Saiu uma folha junto. Parecia uma folha de verdade, mas não é. Olha só que legal. Tem uma folhinha assim. O pump dele é bem grandalhão, parece pump de desodorante. Mas não parece tipo um negócio de desodorante? Hum, cheirinho de planta também. É um óleo. Gente, esse mês foram quatro olhinhos. Tem duas fases, combinação, altamente ativado com coisas botânicas. Aí tem um monte de coisa aqui falando, gente. Vou ler depois com calma aqui, sabe? O diferencial dele pros outros, né? Mas eles contam aqui, ó, todos os resultados, como que o produto foi desenvolvido e tal. Mas conforme eu for descobrindo, eu vou falando pra vocês aqui e lá no Instagram, tá? Então me acompanhem lá no Instagram, gente, porque essas novidades todas eu sempre dou uma mostradinha pra vocês por lá também. E aí eu recebi duas caixinhas da Airbody K, gente. A primeira delas foi essa daqui, que eles mandaram pra mim. Elas vêm na caixinha, mas já tô arrancando tudo da caixinha, gente. Vou demonstrar todas de uma vez. Eu não sei se foram todas, mas eles me mandaram aqui, ó, seis daqueles delineador líquido da linha Heavy Metal deles. Que coisa linda! Um mais lindo que o outro. Eu me lembro que eles já chegaram a me mandar dois. Eu acho que não foram todas as cores que eles me mandaram, porque eu acho que eu tenho uma dourada. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui, ó. Foram três. Eles já tinham... Acho que uma veio repetida. Não, não é a mesma, mas é parecida. Essas três aqui, eu me lembro que eles me mandaram no kit de Halloween ano passado. Esse ano eles mandaram todas essas outras cores, ó. Então eu não sei exatamente quantas são, mas eu acho que tem alguma coisa a ver, porque o Halloween tá chegando, né? Então agora eu tenho tudo isso de delineador, assim, glitter da Airbody K. E aí eles me mandaram isso e me mandaram o quê? Tadã, nananã. Nananã, nananã. Airbody K. Lançou novidade. E eu fiquei... Gente, eu só fiquei sabendo a novidade depois que eu recebi. Tanta correria que foi no Brasil, que fazia um tempo que eu não entrava na página da Airbody K. Não tinha visto que eles tinham lançado paleta nova. Essa daqui é a Honey. É a Honey, a paletinha mel deles, que eles mandaram com Prime Potion, que eles sempre mandam. É ótimo esse Prime Potion, viu, gente? Faz tempo que eu não uso o meu. Eu dei todos, fiquei só com um. Agora ganhei outro. Só que como o meu ainda tá inteiro... Isso aqui vocês já sabem, né? A Naked's Mel. Olha que coisa mais rica essa embalagem, gente. Mira nessa embalagem rica! E olha as cores das sombras. Elas têm mais tons neutros, né, gente? Mas tem esses amarelinhos aqui mais voltados pro mel. Vou fazer swatch aqui só dessa aqui, pra vocês verem. Tá um pouquinho mais seca essa sombra, né? As outras Naked's, acho que elas são um pouquinho mais molhadinhas. Deixa aqui nos comentários, se vocês quiserem resenha, gente. Se vocês quiserem resenha dessa Naked, eu faço pra vocês, tá? Que é a novidade aí da Airbody K. E só tem mais um recebido aqui pra mostrar pra vocês. Já tô com as gavetas tudo aberto aqui atrás de mim. Que, nossa, aqui eu vou ter que ir até um pouco mais pra trás pra mostrar pra vocês, porque acho que eu nunca recebi uma... Pelo menos a caixa. Nunca recebi uma caixa tão linda igual essa. E enorme, gente. Enorme. Ela é maravilhosa. Eu não conhecia essa marca. A marca chama Millie Rose. Ou aqui nos Estados Unidos deve chamar Millie Rose, tá? E aí eles entraram em contato comigo, pediram pra mandar uns mimos pra mim. E olha, eu vou falar pra vocês. Que mimos foram esses que eles resolveram me mandar? Que eles me mandaram aqui quase que uma penteadeira inteira. Olha só, gente. Que lindo. É que eu quero mostrar a caixa porque eu quero prestigiar a marca, gente. Olha isso. A caixa já é praticamente uma penteadeira. Aí dentro vem tudo isso aqui, ó. Um dos pincéis já caíram aqui. Mas, gente, que coisa mais linda. Olha, eu não consigo tirar ela da câmera. Que lindo. O pincel foi a única coisa que eu futuquei. Pra ver se ele era macio. Meu Deus, ele é muito macio. Ele não é macio. Ele é muito, muito, muito macio. Vieram cinco. Sendo dois de face e três de olhos. O único problema desses pincelzinhos é que eles têm o cabinho curtinho. Então não dá pra uso profissional, sabe? Pra uso profissional a gente precisa de um cabinho mais longo. Mas, assim, pra uso pessoal e pra necessário é perfeito. Vieram três paletinhas. Juro, gente. Apesar de eu ter aberto, assim, morrendo de curiosidade. Eu não tirei o lacre. Porque eu que tava esperando pra mostrar pra vocês antes. Agora que eu vou ver as sombras. Então veio essa primeira aqui, que é essa rosinha. Colors in Blue Rose. Que linda. Tem espelhinho e tudo. Só o dedinho. Ai, vai falar. Medo de não ser pigmentada, né? Mas esse medo aqui já pode partir. Porque... Olha que coisa... Olha isso! Ai, que câmera faz justiça, por favor. Que sombra brilhante. Maravilhosa, maravilhosa. Ai, tem essa daqui, que é a Hit, né? Que provavelmente deve ser cores quentes aqui. Eu vou deixar o site deles pra vocês conhecerem, gente. Os produtos são maravilhosos. São lindos. Além de ter estragado o esmalte, ainda quebrou a unha. Fica mais difícil. Ai, é uma gracinha, gente. Dá até dó de usar. Isso mesmo. Essas daqui são mais de cores quentes. Eu vou logo meter o dedo nessa aqui de cima, que parece bem holográfica. Que linda! Deixa eu ver se aqui no braço vocês vão conseguir ver melhor. Ela é laranjinha. Ela é tipo as da Ruda, gente. Laranjinha. Eu olhei uma hora, parecia laranja. Eu olhei outra hora, parecia rosa. É holográfica. Quase que uma chaos da vida. Linda, linda. Linda, linda, linda. E essa última aqui é a Violations, né? Então deve ter tons mais violetas aqui. Live your dreams. Viva seus sonhos. Olha que linda. Nossa, as cores são incríveis de lindas, gente. Incríveis de lindas. E, nossa, eu tô apaixonada. Sério mesmo. Eu tô muito, muito, muito apaixonada. Muito. Nossa, me deixa aqui embaixo. Se vocês quiserem resenha, eu faço, gente. Eu não sei se são todos batons ou todos glosses. Batons, acho que eles estão meio grudados aqui na caixa, sabe? Que não quer sair. E eu tô em dúvida se são batons ou gloss. Vieram. Eu acho que são glosses. Eu não vou abrir todas as cores, gente. Porque... Ai, meu arroz vai queimar. Eu só vou descobrir se é gloss ou batom. Esse aqui com certeza é gloss, que eu já tô vendo. É um gloss lindo, por sinal. Olha só. Que coisa mais linda esse aqui. Eu só tô em dúvida se todos são gloss ou se tem gloss e batom. Nossa, que lindo. Será que vai dar pra ver o reflexo dele? Esse aqui, ó. Lindo de morrer. Maravilhoso. Maravilhoso. Lindo, 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 lindo. Sério, tô apaixonada. Esse aqui já é batom, gente. Não é gloss, não. Então tem os dois aqui. Tem batom e tem gloss. Eu acho que são seis glosses e seis batons. Porque vieram doze. Sim, doze, gente. Todas essas corzinhas aqui. Essas quatro que eu peguei aqui pra descobrir se era gloss ou batom. E por esse gloss aqui eu tô apaixonada. E mais essas daqui que ficaram aqui. E a caixa, gente, serve de penteadeira. Deve menina que mandou mensagem pra mim no Instagram, que eu mostrei lá. Falou assim, Sandra, não precisa nem mandar os produtos. Manda só a caixa. Mas, gente, acho que vai ser uma das poucas caixas que eu vou guardar na minha vida de tão linda que ela é. Thank you so much, Millie Rose. I loved it. It's very, very, very cute. O vídeo já tá longo. Mas eu vou mostrar rapidinho pra vocês as outras coisinhas. Porque eu tenho comprinhas. Não tenho feito tanta comprinha. Um deles foi essa máscara de cílios aqui da Too Faced. Que eu não resisti só por causa da embalagem, gente. É a Better Do Sex. Não é uma máscara que eu não conheço. Mas olha essa embalagem aqui que linda. Não aguentei e comprei. Só por causa disso. Linda. Aí eu vi que a Real Techniques, além de estar em promoção, de compre um produto e o segundo saia com a metade do preço, ela ainda tinha lançado algumas novidades, sabe? Mas não foi esponja, gente. Calma, eu já tenho esponja demais. Mas eu comprei o case pra guardar esponja. Esse aqui é o casezinho pra você carregar, sabe? Às vezes você volta de algum lugar que a esponjinha suja, não tem onde colocar. Então esse aqui dá pra você guardar. E esse aqui, ó, também é um case que eu achei mó barato. Olha, ele é de silicone. Que dá pra você colocar, inclusive, a esponja molhada pra ela poder secar aqui dentro. Então eu comprei esse aqui na Ulta. E eu comprei também uma pinça. Que aqui é a única que presta aqui nos Estados Unidos que eu achei até hoje, é essa Tweezerman. Daí eu peguei uma delas, porque as duas que eu tinha sumiram. As minhas duraram anos até elas sumirem, senão acho que eu estaria usando até hoje. Ela não é barata. Acho que eu peguei coisas de 15 dólares nessa pinça. Mas realmente, acreditem em mim, gente. Ela vale o preço. E finalmente, depois de eu ter resenhado pra vocês a sombra holográfica. Vocês acreditam? Tipo, postei semana passada, eles resolveram me entregar a Chaus, aquela sombra... Não é holográfica, é a Camaleão, né? Que muda de cor, a sombra mutante. Eu comprei só com o intuito de experimentar e resenhar pra vocês. Mas assim, já vou dizer logo de cara, porque como eu não vou gravar outra resenha, por que a bicha não tá abrindo? Socorro. E o medo agora? Ela é linda. Ela é maravilhosa, ó. Uma hora fica rosa, uma hora fica laranja, uma hora fica verde, entendeu? Ela realmente é linda, maravilhosa. Só que eu gastei 40 dólares nisso aqui. E eles demoraram pelo menos dois meses pra me entregar. Pelo menos dois meses. Eu só descobri que demorava tanto quando eu mandei e-mail e cobrando. Falei, cadê minha sombra? Eles falaram, ah, encorajaram a gente a ler a política de envio antes de comprar. A sombra custa, se eu não me engano, 32 dólares e eles cobram 8 dólares de chip. Se eu gastaria isso novamente, jamais. Mesmo ela sendo maravilhosa. Eu comprei porque eu falei, não, eu quero resenhar. E dizer pras meninas se vale a pena ou não, sabe? Mas é muito caro pra pagar uma única sombra. Eu comprei uma paleta inteira. Mas, ó, ela é isso aqui que vocês estão vendo. Ela é lindíssima, lindíssima, lindíssima. Se for um dinheiro que não for te fazer falta, a gente gastar mais de 100 reais numa sombra, ok. Sinceramente, não é uma coisa que você vai usar todo dia. Você vai usar muito de vez em quando, ó. E ela realmente holográfica. Deixa eu tentar aplicar aqui nos meus wecs. O vídeo já tá enorme, cara. E o meu arroz vai queimar. Eu deixei o fogo bem baixinho, mas vai queimar. Eu vou aplicar só em um olho, tá? Porque no outro olho eu vou aplicar lá no Instagram. É uma coisa que você não vai usar todo dia. Eu fiz mó... Meleca aqui. Custa caro pra dedéu. E capaz de ir na câmera não dá nem pra ver. Espero que dê, gente. Mas no dedo dá pra ver perfeitamente, né? Ela realmente é linda. É, mas eu acho que aquela que eu paguei 5 dólares que é brugalho também, tá? Então eu comprei esses produtinhos. Essa sombra finalmente chegou. Depois que eu resenhei. Ou seja, não vou dizer que eu joguei dinheiro fora, né? Porque como eu já tenho resenhado. Porque eu tenho a sombra, mas acho que jamais eu pagaria esse valor nela de novo, tá? E tem aqui uns recebidinhos nacionais que acabaram ficando pra trás. Tive que dar uma pausa no vídeo, gente. Porque meu arroz realmente tava queimando. E eu queria aproveitar pra mostrar o restante das coisas aqui. Mas enfim, vamos terminar aqui, gente. Enquanto eu tava no Brasil, um pouco antes de vir embora, eu recebi produtinhos aqui da Fina Severina. Severina me mandou aqui a nova bruma fixadora deles, que é da flor de cerejeira, com extrato de cereja, água de coco e algodão. Eu já tenho, na verdade, eles me deram uma versão dessa antiga aqui também. Mas eu acabei deixando a minha no Brasil porque eu já tenho essa daqui que tá no uso, que tá quase acabando. E tem duas no uso. As duas que eu tenho tá no uso, né? Então, a bruma que eu amo, é uma das minhas favoritas nacionais. Já falei isso pra vocês em outros vídeos. Não consigo olhar pra ela sem passar. E agora eles lançaram essa nova aqui. Nossa, que tem um cheiro maravilhoso, por sinal. Nossa, que delícia! E eles me deram, e eles me deram essa caixinha aqui também, gente. E aqui dentro tem, ó, um sabonete demaquilante. Eu acho que é um sabonete, né? Porque vem escrito nuvem de limpeza. Mas... E aí tá escrito que ele limpa, hidrata, demaquila e cuida. É, vem escrito aqui embaixo, sabonete demaquilante. Que eu estou curiosíssima pra testar isso aqui. Curiosíssima mesmo! E depois eu vou contar pra vocês. Então, esses daqui já são nacionais, tá? Eu recebi também da Visela, veio numa caixona, gente, esse aqui. Eu vou deixar um takezinho aí passando. Que eu gravei enquanto eu tava no Brasil, porque eu acabei não trazendo aquela caixona enorme, que era muito grande, mas era linda. Então eu filmei antes de deixar a caixa pra trás. Mas dentro da caixa veio aqui essa necessairezinha linda, né? Em formato de boquinha. E aí vieram aqui dois Power Lips. Tipo Lip Injection, sabe? A da Too Faced, que a Miss Lari também lançou. Já vou aplicar. Hum! Gosto de babaloo mesmo, gente. Aquele cheiro único de rolo. Hum! E dá aquele ardidinho na boca e diz que dá mais volume, tá? Eu apliquei aqui por cima do batom, mas depois eu conto pra vocês. Veio esse daqui rosinha, que dá pra aplicar por cima de batom. E vem esse daqui, que é transparentezinho. Então esses daqui vieram da Visela. E aí eu recebi da loja Bella Kill, gente. A loja Bella Kill é muito legal. Ela vende produtos da Bruna Tavares, os lançamentos da Mari Maria, sabe? Então tem bastante coisa lá. E ela me mandou, gente, duas sacolas enormes. Mas alguns produtos ficaram pra trás, porque eram produtos que eu já tinha. Então eu acabei deixando. E eu trouxe só os que eu não tinha. Que são pós da Ludurana. Que a Ludurana agora também lançou pó. Então eu trouxe os dois, porque eu não sabia qual que ia dar em mim. Foi de última hora, não dava tempo de testar. Quarteto de sobrancelha, Quinteto rosinha, Quinteto azul e verde, e Quinteto com essas cores aqui maravilhosas. Então esses ela mandou da Ludurana. Ela mandou paletinhas da SP Colors, que essas daqui eu não tinha. A SP Colors sempre me dá produto, mas ela não tinha me dado esses. E eu queria muito essas paletinhas, gente, da SP. Queria muito. E ela me mandou, e eu fiquei muito feliz por isso. Essas paletinhas aqui, elas são inspiradas na Ruda. Mas eu acho que essa embalagem é mais linda. Um tigrinho. Então essa daqui é inspirada em uma das paletas da Ruda. E, gente, não vou colocar o dedinho agora. Uh! Vou deixar pra mostrar em vídeo. Mas eu já coloquei o dedo na das amigas e fiquei chocada. Essa aqui é inspirada na outra da Ruda. Que lindo. São inspiradas nas cores das paletas da Ruda. E eu queria muito. Eu fiquei muito feliz que ela me mandou. Muito obrigada, Loja Bela aqui. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, tá bom? Pra vocês. Aqui na descrição. Ela me mandou esponjinha pequenininha da Real Love. Me mandou também uma outra esponja maior. Delicate Skin BR. Ai, essa daqui é aquelas que vem com o... Tá abrindo. Tô aqui me matando, né? Ela tinha um zippinho. Ai, bem maciazinha. Vem com o bichinho aqui pra colocar em cima. Ai, que gracinha. Ela me mandou essa e me mandou esse pincel aqui de peixinho. E me mandou as esponjinhas da Sabrina Sato também pra eu testar. Vem várias aqui dentro. Eu já vi, ó. Ai, tem uma esponjinha. Ai, que macia, gente. Olha, eu procurei tanta esponja macia no Brasil. Agora tá aparecendo várias. Tem uma em formato losango. Essa aqui também. Em formato de gota. Nossa. Tô impressionada. Sério mesmo. E tem em formato de coração. Que essa aqui, por sinal, é linda. Sério mesmo. Dá até dó de usar. Dá vontade de deixar aqui pra tirar foto. E veio também esse pincelzinho aqui. Que eu trouxe ele por muita curiosidade. Porque eu não tinha nenhum desse. Que ele é um pincel com a espátula de... Dizem que é um pincel de aplicar glitter, olha. Que tem a pontinha assim de silicone, sabe? Mas, gente. Pra quem queria muito aquela espátula de você enfiar dentro do pote de corretivo e de batom pra tirar o excesso. Eu tenho quase certeza que isso aqui vai funcionar, viu? Então, eu trouxe ele assim, muito pensando nisso aí. Então, eu vou testar. Depois eu vou contar pra vocês. Então, alguns produtinhos ficaram no Brasil. Mas, de toda forma, eu agradeço muito a lojinha Bella Kill. Confiram, gente, o Instagram da loja, o site deles. Porque tem muito produto que eu acho que vale a pena lá, tá? Se eu tiver esquecido de alguma coisa, eu deixo pra mostrar em outro vídeo. Mas, agradeço todas as marcas pelo envio. E me conta aqui embaixo, gente. Vou olhar esses comentários daqui e os comentários do vídeo de recebidos nacionais, tá? Que é ele que eu tô seguindo a sequência de resenhas pra vocês. E tamo aqui, ó. Na pauleira. Com arroz queimando no fogo e tudo mais a gente tá gravando pra vocês. Então, por isso eu já mereço o meu joinha. Já mereço a inscrição aqui no canal, né, gente? E me sigam lá nas redes sociais também. Porque a maioria desses produtinhos, ou quase todos eles, eu já tinha mostrado pra vocês lá no Instagram. Conforme vai chegando, eu já vou mostrando lá, sabe? Meio picadinho, mas sempre mostro lá nos stories. Então, minha boca tá geladinha. Deixa aqui escrito que vocês foram guerreiras e ficaram até o final. Porque eu também gosto de saber quem assistiu até o final. E todos os links daqui das redes sociais vão estar na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus. E aí